Aqui vai ter o Vitor Vivo, tá? Como é que eu acho que é o Vitor Vivo? Você quer assim? Pode ser assim, né? Vê se dá pra pegar o Cristo Solta-se Solta-se O barro da Olímpica Pome de açúcar Enseada de Botafogo Flamengo Marília da Glória Rafa do Mar Rafa do Marília